Para o bem das lavouras de milho e a sorte de muitos produtores da região, as geadas esperadas este ano para o mês de junho não se concretizaram. A primeira do inverno aconteceu esta semana. As temperaturas chegaram a 5 graus na região sul do estado. Apesar da geada ter sido de baixa intensidade na região, as lavouras de milho ainda correm risco. Vai depender do comportamento do clima no inverno de julho, que é considerado o mês mais crítico. Esse agrometeorologista da Embrapa lembra que 2020 tem sido um ano diferente, especialmente para o milho, que foi plantado fora do prazo por grande parte dos produtores. Houve muitas lavouras plantadas tardiamente, até fora da recomendação do zoneamento. Então, o que nós temos que fazer agora é realmente torcer que nos próximos 15 dias, na primeira quinzena de julho, não ocorra geada. Podemos dizer que não há previsão hoje, mas essas previsões mudam muito seguidamente. Ricardo Fitts explica quais são os prejuízos que a geada causa na planta. Interrompe o ciclo da cultura e, dependendo da intensidade, a perda pode ser total. Por isso que a recomendação é fazer o plantio do milho até 10 de março. Essa é a nossa recomendação do zoneamento aqui para a nossa região. A previsão é que o tempo fique firme nos próximos dias, sem risco de queda brusca de temperatura. A previsão é que o tempo fique firme nos próximos dias,